E aí galera, estamos aqui na Queda Livre, Centro Nacional de Paraquitismo de Boituva, São Paulo, Brasil, Planeta Terra, eu sou o Boi, instrutor aqui da Queda Livre, mas eu estou aqui com o Arlindo, que vai se jogar lá de cima, 200 por hora, quem veio com essa aventura aí, quem veio com você aí? Tá aí, tá minha irmã lá no Mato Grosso, minha namorada lá, não chega mais aí, vai lá do lado dele, dá um abraço lá e um beijo, porque vai que acaba a bateria, acaba a bateria e eu não pego o beijo, ó, beleza, ó galera, vai lá do lado fazer uma imagem de vocês todos, vai do lado do irmão lá, aqui ó, bom salto a todos, vamos ver se vai ser aprovado, velho, tá com medo? Mostra a mão, tá com medo, 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 tá com Bota a batucada! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL